Olá meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui na TV Nazaré, no nosso programa Vida Consagrada. Comigo, Padre Acácio e o Parco da Paróquia Pão Pastor, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma consagrada. Tudo bem, irmã Margarida? Tudo bem. Irmã Margarida, sua pertença a qual congregação? Eu sou missionária de Santa Terezinha. É uma congregação bem amazônida, né? Nasceu aqui no estado do Pará, no interior do Pará. Bem brasileira então. Bem brasileira. Ok. E a senhora é natural de onde? Eu sou filha de São Domingos do Capim. É um município próximo de Castanhal, no nordeste paraense. Certo. E como sua família sempre foi religiosa, participou da igreja? Muito. Eu sempre digo que minha vocação iniciou no berço com a minha mãe, porque ela diz que quando eu era muito pequenininha no braço, ela pediu para Deus que queria ter uma filha religiosa e eu sorri para ela. Então ela conta isso muito feliz e eu assumo isso com muita seriedade também. E muito pequenininha eu via os religiosos, os padres barnabitas que trabalhavam lá na região, passarem de barco, de voadeira, no rio. E eu pequenininha sonhando com aquilo também. Ah, sim. E como que surgiu a tua vocação? Como que foi se despertar? O que que levou a querer ser consagrada, né? E não casada? Interessante, porque eram os padres barnabitas e as missionárias de Santa Terezinha. Então eles iam animar a comunidade. E os cantos, o modo de animar, as celebrações, a missa, a distribuição de santinho. Era assim uma coisa muito gostosa. E eu acho que aos meus sete anos, quando eu me entendi, eu já desejei ardentemente ingressar. E era aquela congregação que ia pra lá, que visitava. É que era a presença onde a senhora estava. Isso, que era a presença. Certo. E a senhora entrou com quantos anos? Eu entrei aos treze anos. Bem novinha. Eu insisti com a minha mãe que eu queria entrar. Eu era criança, com treze anos no interior, a gente é criança. E a mãe, mas como que tu vai, tu vai ficar lá? Eu insisti tanto que eu tive que ir lá pedir para as irmãs. E as irmãs, eu era tão tímida, que as irmãs diziam, olha, você tem que pedir, não tem que ser sua mãe. E olha a falta de coragem para dizer que eu queria. Até que eu consegui dizer, eu quero. E aos treze anos eu entrei no aspirantado das missionárias de Santa Terezinha. Certo. E a sua família te apoiou? Ficou meio desconfiada? Como é que foi o sentimento? Muito, muito. Meus pais eram muito católicos, muito religiosos. Minha mãe era de novena do Perpétuo Socorro, de rezar o terço, reunia os filhos. O tempo do oratório no interior, e a gente se reunia para rezar o terço, fazer novena. Então, para minha mãe, ela deu todo o apoio, foi uma alegria muito grande para ela. Certo. E partindo por esse momento, a senhora coloca uma realidade que é a primeira, que vai com a idade tão jovenzinha, para uma vida conventual. Como é que foi trabalhar a adolescência, a juventude, no processo formativo? E eu acredito que deveria ter irmãs mais velhas, né? Com certeza. Como lidar com isso, alguém muito mais velha. Eu queria que a senhora partilhasse um pouquinho sobre isso. Mas foi muito interessante, porque a minha formadora era muito carinhosa, e era de São Domingos do Capim também, uma pessoa do interior do estado do Pará. E ela teve muita compreensão com esse meu processo formativo, porque é uma garota de 13 anos. Primeiro eu fui para Belém, em Belém eu aduici, vim para Belém, aduici, em Belém, tive que voltar para São Domingos por causa da questão do choque, da mudança. Então, tudo isso foi, a congregação foi muito compreensiva comigo, e me apoiou nesse sentido. Voltei para lá, e lá foi todo um processo de quatro anos no aspirantado. Tem que deixar a menina virar jovem, né? E elas tiveram muita paciência. Então, eu só entrei no postulado aos 17 anos. De 14 a 17, no final de 17 anos já, eu entrei no postulado. Então, foi todo um processo de acompanhamento, de crescimento espiritual, mas também humano. Porque eu estava saindo da minha família, do interior também. Uma vida de interior de roça, de criança que tomava banho o dia inteiro no Rio, para uma vida bem mais séria. Mas eu agradeço muito a minha formadora, a irmã Maria de Jesus. Ela foi, assim, fabulosa nisso aí. Certo. Aqui a senhora coloca uma realidade que é bem diferente. A senhora traz uma realidade que eu percebo que era ribeirinha, né? E como é vir para a cidade? Porque é um choque grande. É mudar os costumes, mudar a cultura. Ver as pessoas de maneira diferente. Porque o bonito do ribeirinho é a inocência, a reafé. E como é triste quando a gente chega assim no meio da cidade urbana, a gente já vê completamente o inverso, né? A falta de fé, a malícia, a desconfiança. Como a senhora lidou com isso? É um choque. Um choque muito grande. Choque cultural, né? Choque de deixar a família também para uma menina tão jovem. Mas, ao mesmo tempo, a oportunidade do amadurecimento e do crescimento. E o cuidado... Eu acho que nisso a congregação me apoiou muito. O cuidado de não perder as origens também, porque eu amo muito minhas origens. Essa questão cultural, antropológica, eu sou muito ligada à questão das águas. Aquela, não sei se você conhece o livro A Ditadura da Água, do padre Giovanni Gallo. E ele relata muita coisa. Eu me vejo muito naquela realidade que ele relata ali no livro. Então, nós temos uma relação antropológica de raiz com as águas, com os rios, com aquela mitologia que tem ali. E trazer isso para a congregação e depois trabalhar, porque o bonito também é preservar isso. Mas, quando você recebe as vocações, por exemplo, hoje no governo da congregação, quando chegam as meninas, as jovens, da gente descobrir isso. Não deixar com que ela perca isso, mas também ela precisa se inserir, porque a Amazônia hoje é urbanizada, não é mais a Amazônia rural, daquele tempo. Nós estamos vivendo em uma Amazônia urbanizada e aí, como encarar isso? O urbano, com todas as suas misérias, com o bom do progresso, o que a gente chama de progresso, mas o que é que tem de miséria nisso tudo? Que são desafios muito grandes hoje para a vida religiosa, para a igreja. Certo. Falando um pouquinho também da sua congregação, há quanto tempo que ela já existe? Nós surgimos em 54. Estamos prestes a fazer 60 anos, né? Então, é uma congregação ainda jovem, bem a Amazônia, a maioria das vocações são daqui do estado do Pará. Mas nós temos gente do Nordeste, muitas vocações do Nordeste também. E estamos aí para fazer 60 anos. Estamos comemorando 2012, é um ano muito especial para nós, porque estamos comemorando 30 anos de aprovação do Papa, né? De direito pontifício. Pontifício. Ah, então eu entendi, pontifício. 30 anos, já. E vocês têm casa, então, para fora aqui do Pará também? Temos, temos no Ceará, no Brasília, duas comunidades, na Bahia. Tínhamos no Rio, mas fechamos essa comunidade do Rio. No exterior vocês também têm? Estamos em Roma e no continente africano, em Angola. Três comunidades em Angola. Certo. E há bastante irmãs na congregação de vocês? Há mais ou menos quanto hoje? Olha, hoje nós somos uma base de 160 irmãs, contando com os junioristas também. Certo. Consegue se reunir todo ano ou já não dá mais? Olha, já não dá mais, porque o pessoal que está fora. Por exemplo, em 2012 também a gente está fazendo uma assembleia, já em preparação para o capítulo geral de 2014, que a gente, de seis em seis anos, tem o capítulo geral para mudar governo, eleições, essa questão de organização mesmo. E a gente não consegue mais reunir todo mundo. Vamos ter uma assembleia em novembro. Geralmente vem uma representação de Roma e da Angola. Uma só. E atualmente a senhora trabalha aonde? Eu estou em Bragança, município de Bragança. A gente trabalha lá numa instituição chamada Instituição Crianças de Danizeu, que trabalha com crianças de situação de vulnerabilidade social. 170 crianças a gente tem lá. Certo. Falando um pouquinho ainda da sua organização, qual que é o processo formativo? Nós temos o... São várias etapas, né? Tem o aspirantado externo, que você acompanha. Nós acompanhamos as meninas na família, jovenzinho ainda, estudando. Depois tem o aspirantado interno, que a gente traz as meninas para as nossas casas. Tem a etapa do postulado, que pode ser um ou dois anos de postulado. Novinciado, são mais dois anos. Juniorato, são cinco a nove anos. Vai variando do amadurecimento também da pessoa que está no processo. Depois os votos perpétuos. Mas também tudo é formação, né? A gente chama de formação continuada. É formação até morrer. Certo. Porque na realidade a gente sempre está precisando de estar nos alimentando. Ok. E a espiritualidade? Como é que é o dia a dia da oração de vocês? Temos, temos... Acompanhamos a liturgia diária, né? Liturgia das horas. Mas como somos missionárias e estamos inseridas no trabalho lá fora, a gente se reúne pela manhã, temos oração pela manhã, temos geralmente o antes ou depois do almoço, e a noite ao dormir. Esse, os momentos, antes de dormir, os momentos comunitários de oração. E tem os nossos momentos individuais também, porque cada irmã tem o seu compromisso, né, gente? Certo. E por que o nome da congregação Santa Terezinha? Por que Santa Terezinha? Essa tão querida santa missionária. É uma longa história, porque o nosso fundador, Dona Eliseu Corolli, que foi o primeiro bispo lá de Bragança, era Barnabita também. Então ele tinha uma paixão por Santa Terezinha impressionante. Desde de muito jovem, a caderneta dele, e a gente teve acesso a isso, foi muito legal, ter acesso a ele já apaixonado pela espiritualidade de Santa Terezinha. Essa questão da confiança, do abandono. E ele trouxe isso para a sua vida, e ao chegar aqui no Brasil com os desafios do Pará, ele colocou isso muito em prática, no momento de fundar a congregação também. E aí pronto, missionária em Santa Terezinha, com toda essa espiritualidade, e é muito desafiador também, né, essa realidade aqui, se abandonar, se deixar a humildade, a simplicidade, que é a pequena via, né, o pequeno caminho de Santa Terezinha. Certo. De vida consagrada, já perpétua, a senhora, há bem quanto tempo já? Perpétua, eu já tenho 28 anos. Certo. Irmã, e daqui eu pergunto também, né, por onde a senhora já trabalhou? Quais foram os lugares? Olha, comecei, comecei em Belém, depois Minas Gerais e Montes Claros, voltei para Bragança, de Bragança eu fui a Paragobinas, Belém de novo, e agora voltei a Bragança. Então, todo um tempo de... Certo. Um giro. Desses lugares que a senhora já trabalhou, por exemplo, o primeiro lugar foi aqui em Belém. A senhora trabalhou onde e fez o que nesse período? Aqui eu trabalhei na Casa da Criança, o Santo Inês, é uma creche que nós temos até hoje, ali na Mirante Barroso. Tínhamos naquele tempo 120 crianças, e as irmãs faziam de tudo, desde coordenar a cozinha, a sala de aula, ainda era estudante também naquele tempo, imagina, estudava à noite, cochilava na sala de aula. Mas foi assim, um momento muito intenso, porque a gente estava iniciando, jovem, e aceitava os desafios, tirava de letra os desafios, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem mais pique para isso. Mas foi muito gostoso esse período. E daquele período, tem umas pessoas aqui em Belém que marcaram muito a nossa vida, que continuam hoje inseridas na igreja, a professora Ritinha, a dona Celina, um grupo assim que apoiava as irmãs. Sim. É muito bom, faz muito bem esse grupo, e nós nos apoiarmos também em grupos de leigos e leigas. Eu tenho isso muito presente na minha vida. Você que marcou aqui em Belém, se bem-tele. Depois de Belém, a senhora trabalhou aonde? Depois de Minas Gerais. Minas Gerais. O que te marcou em Montes Claros? Em Montes Claros, a experiência, eu trabalhei com um monsenhor de 80 anos, que ainda dirigia o seu carro, saia no seu Fusquinha, que brincava. Eu tinha 24 anos naquele tempo, ele 80, e eu fui trabalhar com ele. Então, pensa na experiência daquele monsenhor, o monsenhor Gustavo. E era interessante, porque nós adorávamos trabalhar juntos, sair, ir para as comunidades, fazer animação. Ele era tão querido, que ele fazia seresta e serenata. a cada aniversário, de pessoas muito próximas da paróquia, que ele trabalhava, que ele ainda tinha uma paróquia, ele tomava conta da paróquia. Irmã Margarida, hoje tem serenata, vamos lá. O senhor vai pedir para a minha superiora. E ele ia lá, pedia. E a gente saiu. Então, isso marcou muito, porque foi uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, para mim, como uma pessoa de 80 anos. Então, isso marcou muito. Uma pessoa de 80 anos, que trabalha com juventude, sem problema nenhum. Acho que isso serve de lição. Depois desse período? Bragança. Bragança, né? E o que te marcou em Bragança? Bragança foi a Pastoral da Criança. Sim. Foram 10 anos de Pastoral da Criança. E iniciando, eu fiquei lá de 90. Primeiro eu trabalhei com o ensino religioso, nas escolas. Visitava, andava. Mas a Pastoral da Criança foi aquela oportunidade da visão política, da visão sociopolítica, de como isso está organizado, dos conselhos, conselho da criança, Estatuto da Criança, Conselho de Saúde. Então, a gente fez todo esse processo, naquele tempo, de democratização mesmo do país. Década de 80, 90, o resquício da ditadura, mas a gente entrando no momento de democratização, da Constituição cidadã. Isso foi um momento de luta intensa, porque a gente teve que ir atrás de abaixo assinado para conseguir, na Constituição de 88, que passasse o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse aprovar aquela lei que cuidava das crianças nesse país que maltratava tanto suas crianças. E eu andei muito atrás de abaixo assinado. Então, essas lutas todas, via política, via organização política, políticas públicas, políticas de saúde, de educação, isso foi muito forte, me marcou muito mesmo. Quando a gente fala da pastora da criança, duas características são marcantes. Então, aqui eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do seu papel dentro desse trabalho, que seria o primeiro da evangelização, e justamente depois o trabalho da ação social. Da ação social. Porque as duas acompanham. Então, assim, da evangelização, o que a senhora pode fazer nesse período? Olha, as mães, as famílias, a pastora da criança, ela aproxima muito a gente. E principalmente participar dos momentos fortes da igreja também, de assembleias, de momentos celebrativos, de missões, e de trabalhar com as famílias, a questão da oração na família. Isso foi muito forte também, naquele momento. E a gente tem famílias que até hoje se reúnem, rezam unidas, começando pela pastoral da criança, iniciando, aprendendo, fazendo essa caminhada. Ok. Eu vou interromper um pouquinho para o intervalo, e vou deixar um pouco na curiosidade, o que mais pode ser feito dentro dessa área. Ok. Você que está conosco, quem é o mundo de canal, que com a irmã Margarida, comigo na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Meu irmão, minha irmã, você está aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Nós estamos entrevistando aqui a irmã Terezinha, ela que é da congregação missionária de Santa Terezinha. É isso? Certo. E no bloco anterior, onde a senhora falava um pouquinho da sua história, onde a senhora já trabalhou, em Bragança, a senhora falou que pôde trabalhar muito bem com a pastoral da criança. E eu provocava a senhora fazendo duas perguntas, que eu não terminei. Então, primeiro eu perguntava assim, qual que era o trabalho da espiritualidade que era feito com a pastoral da criança, que ela desempenhava. A senhora falou que rezava muito com as famílias. Aí eu perguntava, rezava o quê? Ensinava o quê? Eu quero falar de uma coisa fantástica que a pastoral da criança inventou, e a doutora Zilda é responsável por isso, aquela mulher fabulosa, é a catequese do ventre materno, aos seis anos de idade. Quando você fala em evangelização, fala em pastoral da criança e evangelização, padre, não dá para esquecer isso, porque pensa você se comunicar com a sua criança no ventre. E a gente trabalhou isso muito com as mães. O primeiro livro escrito pela pastoral da criança foi escrito pelo Frei Bernardo Cance, que já está no céu. Porque olha o trabalho que ele fez assim, foi fabuloso. Da mãezinha, ele fez um livro de momentos, de encontros, da mãe conversar com a criança. Olha, meu filhinho, tem um mundo aqui te esperando, tem um Deus te esperando, tem um Deus que te criou. Então, isso é muito afeto, é muita intimidade, é muito afeto, e a dimensão do cuidado também, de você cuidar da criança desde o ventre. Então, isso é pura catequese, e dá para fazer, a criança está ali, a mãe tem a oportunidade de fazer isso a toda hora, porque no trabalho, dormindo, descansando, ela pode fazer isso. Então, para mim, isso foi o que mais marcou, quando você pergunta sobre a espiritualidade. Sim. É o que mais marca, porque a gente sabe que até três anos é um momento muito importante na vida da criança, e até os seis, ela está formando, personalidade, ela está crescendo. E se você firma, tudo que você firma nesse primeiro momento da criança, vai ficar para o resto da vida, a gente sabe disso. Ok. Bom, e aqui, então, eu volto na segunda pergunta, e no campo do trabalho social, o que a senhora pode realizar, desempenhar em ação social mesmo com a pessoa da criança? A pastoral da criança, eu sempre digo que a gente nunca sabe tudo dela, porque eles inventaram tanta coisa, e eu achava ótimo, porque eram desafios. Então, a gente começou com saúde, para ter saúde, eu preciso saber ler, porque eu preciso, porque é a mulher, a mulher tem um papel muito importante na família, porque a saúde da família depende, aquela mulher que fica, que faz o alimento, então, então, para eu ler, para eu conhecer alguma coisa sobre alimento, eu preciso ler. Se eu não sei ler, aí a pastoral disse, tem que fazer esse pessoal ler, tem que trazer alfabetização para adultos, e a gente começou, saúde, quando vimos, já estávamos fazendo alfabetização de adultos, depois já estávamos fazendo programa de rádio, Então, é um leque de coisas que podem ser feitas a nível de pastoral da criança. Então, hoje a pastoral da criança, ela faz muita coisa, dentro da promoção, da assistência, da educação, de também das políticas públicas de um modo geral, porque a gente vai atuando. Tem um lixão ali, o que é que eu posso fazer? Eu posso acompanhar aquelas pessoas que estão ali? Como é que eu posso acompanhar? Então, ela vai fazendo isso, e tem muita criança no lixão. A gente se surpreende, mas Bragança é um município tão pequeno e tem lixão. A gente fala no lixão do Aurá, que é em Veléia, a Nanideua, mas toda a cidade do interior tem um lixão. E, geralmente, tem criança, tem pessoas que se alimentam do lixão. E a pastoral da criança, ela sempre está ali, está na retaguarda. Na questão da promoção, da assistência, tudo que pode ser feito de política pública, a gente está lá na retaguarda também. Hoje, eu não estou na pastoral da criança, mas ainda admiro muito. E acho que a pastoral da criança, ela é uma pastoral, entre as outras, muito especial também, pelo leque que ela dá, pela oportunidade que ela te dá de navegar. Nesse período de Bragança, trabalhando com a pastoral da criança, teve algum fato, com certeza, tiveram muitos, mas assim, um fato que mais te marcou a tua vida consagrada no seu trabalho lá, pela pastoral? Teve sim, foi uma criança de Garrafão do Norte, que estava, ia a óbito, Maria, não esqueço, a Maria. E assim que eu assumi a pastoral da criança, me levaram para ver a Maria, em Garrafão do Norte. e foi assim, foi o coordenador da paróquia de Capitão Poço comigo, o nome desse senhor, Tertuliano, não sei se ele ainda é da pastoral da criança. E nós chegamos lá, quando eu olhei para a Maria, nos braços da mãe, a família muito pobre, muito necessitada, e eu olhei para o Tertuliano, o coordenador, e no meu íntimo, eu pensei, a esposa do Tertuliano está amamentando, bem que ele podia levar essa criança para a esposa amamentar e salvar. E ele me olhou, e ele leu isso, ele me olhou e disse, irmã, eu posso levar a Maria para a minha esposa amamentar. Então, foi uma coisa que eu guardo, muito comigo, e depois a gente foi conversar sobre isso, eu e ele, um momento de iluminação divina, e a esposa dele salvou a Maria, deve estar uma moça hoje, não sei por onde anda também. Mas, assim, entre outros momentos, porque tivemos muitos momentos fortes de luta por políticas públicas também, para a implantação de conselho lá no Garrafão do Norte mesmo, implantação de conselho de saúde, porque a gente sabia que o conselho, essa questão da paridade, ela vai fazer com que a sociedade assuma, se mobilize. Então, mas entre tantos outros, esse é um dos momentos que eu guardo com carinho. com carinho, que é a ação de Deus, direto do Espírito Santo. Depois de Bragança, a senhora passou por onde mesmo? Paragominas. E qual foi a sua experiência em Paragominas? O que a senhora fez por lá? Paragominas foi experiência fantástica com a juventude. pastoral da juventude, com mais de 500 jovens, inseridos na paróquia, eram 25 grupos de jovens, na cidade, depois interior, que ele trabalha com, porque Paragominas é muito grande, a gente trabalhava com interior e cidade, urbano e rural, ao mesmo tempo. E o Fórum da Juventude, que era um grupo interreligioso, naquele tempo, a gente não atentava muito para isso, mas era um grupo de juventude, que não frequentava a igreja católica, onde tinha evangélicos, gente que não tinha religião também. E nesse grupo, a gente fez uma caminhada muito grande. É um grupo que permanece também até hoje, o Fórum da Juventude Paragominas, e a pastoral da juventude, os jovens, todos engajados em outras pastorais hoje também. Então foi uma experiência que serviu muito com a juventude. E lá com a juventude, qual era o trabalho específico que a senhora fazia com eles? O que a senhora fazia com eles? Era animação, porque tinha os grupos, então o nosso papel não é coordenar um grupo de jovens, mas é animar para que a pastoral da criança, da juventude caminhe, os grupos caminhem. Então a formação, a gente trabalhava muito, meu papel lá era a formação mesmo, e naquele tempo a pastoral da juventude tinha uma linha, terminava na militância, o jovem que fez uma caminhada, hoje ele tem que se engajar, hoje ele é um jovem adulto, e ele precisa se engajar nos momentos políticos do município, social e político. Então, é meu papel assumir, eu preciso me candidatar, por exemplo, a vereador, a prefeito da cidade, por quê? Porque eu, cristão, eu me preparei para isso, e se eu não assumo, se eu que fiz essa caminhada toda, essa formação, recebi uma formação toda, de ética, que é o que mais está faltando hoje no mundo da política. Então, na juventude, na pastoral da juventude, a gente fazia toda essa caminhada, e ele ao final, ele estava pronto para isso, para se candidatar, para ser um vereador, para fazer a diferença no município, e nós fizemos isso lá. Tanto que depois a gente tem, tivemos jovens que se candidataram, inclusive em Paragominas, teve um prefeito que foi indicado pela igreja, que fez um trabalho muito bonito lá na cidade, e que foi acompanhado depois. Fruto desse trabalho de juventude? Não meu, mas do Dom Pedro, que naquele tempo era o Padre Pedro, antes de mim. Sim. Ele fez um trabalho, e eles fizeram toda uma caminhada. Mas justamente nessa mesma linha. Nessa mesma linha. Na verdade, só foi dando sequência ao trabalho que a gente tinha. Exatamente. Ok. Então, quando a igreja faz um trabalho sério, e quando a gente respeita o trabalho do outro também, que é muito importante. Que não é destruir, mas continuar. Porque geralmente chega, vamos começar, como se não houvesse uma caminhada, né, Padre? Mas cada um que vai na paróquia, que ele deixa uma caminhada. Eu preciso ver que caminhada foi essa, respeitar, e dar prosseguimento. Se não é possível dar prosseguimento em tudo, mas ver o que é que é possível. Fazer uma atualização também, e fazer a caminhada. Eu acho que isso foi muito bonito lá. De Paragominas foi para onde? Belém. Aí comecei o ciclo. Voltou para a Casa do Pão, né? Voltei. E aqui, qual foi o trabalho feito? Belém, eu fui trabalhar na CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil. O que seria a CRB? Então, a CRB trabalha toda a organização. Eu brinco que a CRB é o sindicato dos religiosos, né? Que cuida da organização, da animação, da formação também, dessa caminhada, desse processo formativo, desde o aspirantado, que nós tínhamos o... Temos ainda, né? Desde o aspirantado, postulado, juninte, e a formação continuada. Então, foi uma caminhada muito bonita e foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer a irmã Dorothy e depois a luta toda no Comitê Dorothy, porque ajudei aqui em Belém a fundar o Comitê Dorothy. E nós tivemos anos intensos de luta junto com a vida religiosa e aí tivemos que abraçar. Outros movimentos nos abraçaram também, daí fazer uma caminhada interreligiosa pela justiça. E o que seria esse Comitê Dorothy? Isso. Ele foi criado, a irmã Dorothy foi assassinada no dia 12 de fevereiro, dia 13, a gente já foi para a praça, né? Porque a irmã Dorothy ficou lá na mata, chuva e aquele corpo lá. E a gente recebeu imagens e viu como é que estava. Era uma religiosa que no ano anterior tinha participado da Assembleia da CRB em 2004, e dizendo eu estou correndo risco, mas eu não não me importo com isso, porque quem corre mais risco são os trabalhadores. Então, se vão me dar segurança, eu quero segurança para os trabalhadores, para aquelas famílias que estão lá passando necessidade, passando fome. Isso foi, foi, marcou a nossa Assembleia de 2004. Em 2005, ela foi assassinada. Então, ficou muito forte a sua mensagem. e nós sentimos necessidade de criar um grupo que desse prosseguimento ao grito da irmã Dorothy. Não, mataram um corpo, mas esse corpo fez uma história e essa história, isso que ela queria, isso vai continuar. continuar. E nós seremos todos Dorothy. Então, tinha até umas faixas, nós também somos irmã Dorothy, de dar continuidade, de dar voz àquele sonho de preservação do ambiente, de cuidar para que as pessoas tivessem direito a um pedaço de terra, tivessem a documentação, tivessem condições de viver também. Então, foi um momento muito forte. Não digo bonito porque surgiu por conta de um assassinato. surgiu por conta de pessoas que se sentiram incomodadas com uma mulher de 73 anos e foram tão covardes que tiveram coragem de mandar assassinar. Então, é uma história triste, mas ao mesmo tempo que gerou o movimento. Então, o comitê Dorothy foi isso, dar voz à irmã Dorothy. Com a realização do comitê, vocês conseguiram alcançar alguns frutos? Conseguimos. Quais foram os frutos alcançados? Nunca, na história do Pará, um processo por questões de terra, por questões agrárias, correu tão rápido como correu aquele processo. Também, um processo que a polícia, a investigação policial fez chegar do mandante ao assassino. Então, o assassino, o intermediário e o mandante, que são os grandes fazendeiros. que tem um preso, o outro está solto e quem matou, quem intermediou já está tudo no semiaberto, mas isso é uma questão da justiça. Mas isso ocorreu muito rápido. Em cinco anos, aconteceram muitos julgamentos, condenações e muitas descobertas também, porque a questão da irmã Dorothy não foi só um homem que tinha raiva de uma mulher idosa de 73 anos que fez raiva para ele, que é isso que o Raifran diz, não, eu tinha raiva dela, eu não gostava dela, por isso eu matei. Então, é uma rede, é um consórcio que matou Chico Mendes, que matou Dema, que matou Dezinho, que matou Doutor, que matou tantos do MST e que matou Dorothy, e que matou José e Maria depois lá em Praia Alta. Certo. Então, eu vou dizer que o martírio da irmã Dorothy, sem dúvida nenhuma, pôde recortir uma semente para novas ideias, para mais gritos de justiça, então, sem dúvida nenhuma, com o comitê, isso foi uma voz clara, então, como a senhora diz, né? Sem dúvida. E é isso, quando levaram a irmã Dorothy para enterrar embaixo das árvores que ela plantou, um trabalhador disse nós não estamos enterrando Dorothy, nós estamos plantando Dorothy. Então, a gente sempre brinca com isso, que surgiu uma grande árvore, a árvore da justiça, da animação para organizar os movimentos para gritarem por justiça contra, porque a gente sabe que os grandes projetos na Amazônia tem faca de dois gumes, não é, em Belém, foi para onde? Aí voltei para Bragança. Que é onde está atualmente. Onde estou atualmente. E qual é o trabalho que a senhora tem feito lá em Bragança? Hoje, eu estou na instituição Crianças de Dona Eliseu, é uma instituição que foi fundada por uma irmã nossa, a irmã Maria do Socorro Cunha, porque Dona Eliseu tinha um carinho muito grande com as crianças. Quem que era Dona Eliseu? Dona Eliseu foi o bispo, o primeiro bispo da diocese, que naquele tempo era a pré-lasia de Bragança, e ele foi o primeiro pré-lado da pré-lasia de Bragança, que era a Barnabita também. Então, Dona Eliseu, ele tinha um carinho muito grande com as crianças. E Dona Eliseu, ele foi um grande empreendedor. Entre essas empresas, a Congregação das Missionárias Santa Teresinha, porque foi o Bragança, não tinha educação básica, ele levou o Instituto Santa Teresinha, depois morreu uma professora que ele queria muito bem de parto, aí maternidade, depois, junto com maternidade, hospital, então ele foi um grande empreendedor. Precisava de catequistas para o interior, e ele começou a trazer pessoas do interior para parar, achando que essas pessoas iam voltar para o interior, e essas pessoas disseram, não, nós estudamos, nós queremos agora continuar. Então, aí vem a ideia da congregação. Bom, uma congregação, as irmãs vêm, se preparam e voltam para trabalhar, e por isso nós surgimos. Então, a Instituição Crianças de Dona Eliseu surge desse sonho de Dona Eliseu, de cuidar das crianças, catequese para as crianças, e a Irmã Socorro, quando fundou a instituição, pensava nisso, tirar crianças da rua. Porque Bragança não tem criança de rua, mas tem criança na rua, que passa o tempo na rua, depois vai para casa, ou então dorme na rua também, e começou a instituição. Hoje a instituição, nós temos a escola, Missionária de Santa Terezinha, e trabalhando junto a instituição, para manter. A gente, chegou um momento que não dava mais para manter, sem a ajuda do Estado. Então, convênio com o Estado, funcionários do Estado, professores, todo o corpo da escola, e a gente fazendo o contraturno, levando criança de manhã, quem estuda de manhã, vai à tarde, quem estuda à tarde, vai de manhã, para fazer outro tipo de formação também. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, você que está aqui na TV Nazaré, fique conosco aqui com a Mãe Margarida, nosso programa Vida Consagrada. Ela pôde contar já uma boa parte das suas aventuras como consagrada por esse Pará, afora aí. A senhora falava no último bloco lá de Bragança do trabalho atual que a senhora faz lá no Colégio Donizel. É, instituição, isso, Instituição Crianças de Donizel. Donizel. E tem outro trabalho que a senhora faz por lá também, em Bragança, além dele? É, é escola, né, é escola, também representamos a escola no Conselho de Saúde, não dá para largar, então a gente continua nessa retaguarda aí de políticas públicas, mas especialmente na saúde, que é uma área que Bragança tem muito, tem uma caminhada toda, mas que ainda deixa a desejar, né, a gente ainda precisa estar acompanhando. E também a questão da educação. Fazia tempo que eu não trabalhava com educação, mas agora voltando, eu digo que eu tenho uma capacidade muito grande de me apaixonar por aquilo, de amar aquilo que eu faço e descobrir que, como e quanto a gente pode fazer pelas pessoas através de educação. Uma coisa é você estar lutando, pedindo justiça, gritando pelos direitos, outra coisa também muito importante é você trabalhar os pequenininhos, porque os pequenininhos, quando você trabalha com eles, eles vão ser adultos, responsáveis e que vão saber buscar seus direitos. Eu acho isso fabuloso, fazer a caminhada com as crianças. Certo. Aqui eu quero fazer uma pergunta que eu já tinha feito na primeira parte, retomando alguns pontos. Eu lembro que eu perguntei no período da Passada da Criança que a senhora trabalhou, o que mais te marcou como consagrada? Vejo que a senhora passou por várias cidades, vários municípios, em cada momento, em cada lugar que a senhora passou, quais foram os pontos que marcaram a sua vida consagrada? Da Passada da Criança, a senhora já disse, da Mariazinha, e dos outros municípios, outros trabalhos. Acho que é esse sinal. A vida consagrada, ela nos projeta para ser esse sinal. Acho que o discipulado, ser profeta no tempo de hoje, o discipulado, saber casar, a vida espiritual, essa dimensão da mística, que é isso que nos sustenta. Não dá. Isso marca muita gente. E eu tenho consciência disso, que sem mística, sem espiritualidade, eu não vou conseguir fazer trabalho nenhum. Porque é Deus que me sustenta. Ou eu me alimento dele, padre, ou eu não faço mais nada. Para mim, isso é muito real, eu tenho convicção disso. E isso marcou minha vida religiosa nessa caminhada toda, nesses 28 anos de votos perfeitos, e mais os outros. isso foi muito forte, tanto com criança, com juventude, ou no comitê, ou em sindicatos, por aí afora. Isso marca. Quem abandona espiritualidade, quem abandona a mística, não se sustenta numa missão. Sim. Bem, a irmã Teresinha não deixa de ser mulher, não deixa de ser gente, né? Como é que é o dia a dia? O que a irmã gosta de fazer? Cada etapa da nossa vida, a gente gosta de coisas diferentes, né? Eu estou no momento de gostar de ler, eu adoro ler hoje. Me delicio com os novos meios de comunicação. Eu acho fantástico você sentar na frente do computador e se comunicar com as pessoas, dar sua mensagem, enviar alguma coisa boa. Infelizmente, as pessoas usam a internet para o mal, mas com a internet você pode fazer muita coisa boa. E é uma das coisas que eu gosto. E leitura. E também hoje, cuidar dos meus animais. Também, essa coisa bem caseira, de cuidar dos animais. O silêncio, também entro no momento que eu adoro o silêncio, adoro ficar sozinha, ao mesmo tempo que gosto de estar com as pessoas, de fazer minha pastoral. Eu sou assessora do IPAR, da Escola de Lideranças Cristãs do IPAR. E a gente faz um trabalho, também desafiador, mas ao mesmo tempo, muito, que a gente se realiza como pessoa. E isso é uma das coisas que eu gosto muito. Eu trabalho com análise de conjuntura, com funcionamento básico da sociedade, doutrina social da igreja, e trabalhando com adultos. Então, isso também, eu digo que eu não deixo, porque isso ajuda a alimentar a minha vocação também, além da espiritualidade. Então, são coisas muito gostosas. A gente acaba, padre, se divertindo com coisas sérias também. É porque se eu lhe falar, eu gosto de jogar futebol, eu não jogo futebol. Eu gosto de brincar bola, eu não brinco mais bola. Já gostei de jogar vôlei, mas eu era tão pequenininha, que não dava. mas hoje a diversão é outra. E com as crianças também, porque as crianças, elas preenchem nossa vida e nos divertem também. Ok. A senhora falou uma coisa que também gostaria que a senhora falasse, que ele mexe, ele discuta, mas muitas pessoas não conhecem. O que seria o IMPAR? O IMPAR é o Instituto Regional de Pastoral que trabalha com formação de adultos no Regional Norte 2. Então, o IMPAR, há alguns anos, criou a Escola de Formação de Lideranças Cristãs. E nessa escola, a gente trabalha, é realmente uma escola, várias disciplinas da igreja, mas também da dimensão social. E como eu sou socióloga, eu trabalho com as dimensões, com as disciplinas de dimensão social. Então, quem não conhece o IMPAR, procure, porque ele é fabuloso, viu, na formação de leigos. Certo. E até justamente aí, eu culto o que pergunta, né, qual é o trabalho que é feito pelo IMPAR com a formação dos leigos? Porque isso é uma importância hoje, formar os nossos leigos. Como é que o IMPAR faz esse processo? Olha, estamos na Amazônia, e o IMPAR, ele prioriza muito, por exemplo, história da igreja na Amazônia, a gente tem cursos, o IMPAR tem curso, tem especializações, tem na área bíblica, na área da espiritualidade, na área da liturgia, da formação política, que mais? De mariologia. Então, tem vários momentos de formação. E tem essa escola de liderança cristã que te dá tudo isso, faz o pacote, oferece o pacote. Mas fora isso, tem outros cursos, durante o ano todo. Vem o missionário de fora, tem o curso, é curso de missionários para a Amazônia. Então, ele vem de fora, mas ele se prepara antes, ele mergulha nessa sociologia, nessa antropologia, nessa organização, nessa história da igreja, né, aqui, que é tão bonita. Então, o IMPAR oferece tudo isso. Bem, como a senhora também vive, experiência de vida consagrada, acredito que não vira sozinha. A senhora mora com mais irmãs? Quem mora com a senhora lá? Uma maravilha a minha comunidade. Nós somos três irmãs, né, que se completam. Eu sempre digo que nós nos completamos, porque cada uma entende de uma coisa. Se me colocarem na cozinha, ninguém vai comer a comida. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu trabalho com outras coisas, na educação, nas comunicações, na organização, atrás de recursos, de reforma do prédio, essa coisa aí, até que eu consigo fazer. Mas tem uma irmã que se destaca na cozinha, por exemplo. Tem a outra que é a diretora. Então, tem a diretora, eu sou vice-diretora, e por isso mesmo, eu estou mais livre para sair, para captar recursos e ajuda. E a irmã que trabalha com artes, que ela trabalha com artes, desde a cozinha até o artesanato, a reciclagem. Então, é uma vida muito gostosa, porque a gente consegue se entender, se completar, se amar. E a vida religiosa, para quem não sabe, eu não tenho meu salário. Então, chega, eu recebo no final do mês, e ele vai para a caixa comum. Isso é maravilhoso. Quem nunca fez essa experiência, faça. Porque os cristãos tinham tudo em comum, e ninguém passava necessidade. Então, na nossa comunidade, na nossa congregação, na vida religiosa, é assim. Ninguém passa necessidade, porque a gente partilha. Então, nós somos três irmãs, só uma que recebe, mas aquela que recebe, sustenta a comunidade. São três que recebem? Ótimo. As três colocam em comum. Ninguém fica, não, eu não ganho, então eu não tenho o direito de comer. Não, não é assim. Isso é maravilhoso. Isso, o mundo moderno, o pós-moderno, o mundo consumista, precisa conhecer isso aí. Partilhar, dividir, colocar em comum. Irmã, se nós tivermos alguma vocacionada, que está acompanhando, a TV Nazaré, entrevista, e de repente, olha, não conhecia as irmãs aí, Terezinha, o que elas têm que fazer para conhecer, qual que é o processo formativo, como que, com quem fala, com quem entra. O primeiro momento, seria procurar alguma das irmãs. Quem está em Belém, nós temos a Casa da Criança, tem irmãs lá, tem aqui próximo, a Basílica de Nazaré, também uma comunidade, bem ao lado da McDonald's, se estiver, pode procurar nessas casas, e pode fazer contato, em Bragança também. É um processo que começa com a formação inicial, o apaixonamento, porque para você se apaixonar, você tem que conhecer, primeiro então conhecer, estar em contato com as irmãs, ficar um pouco na comunidade, conhecer, e pode procurar lá em Bragança, está cheio de casa, das irmãs. Tem o Santa Terezinha, tem a Casa Geral, tem no hospital também, tem, e nos municípios aí, a gente está em Castanhal, está em Irituia, está em Orem, está em Paragominas, em Mãe do Rio, em Danilizeu, está só procurar as casas. E tem uma idade mínima? A gente exige 15 anos. 15 anos, Certo. Agora, antes ela pode já estar fazendo acompanhamento, porque a turma hoje se desenvolve tão rápido, Padre, então eu preciso fazer esse acompanhamento mais cedo também. Eu não me arrependo de ter entrado cedo na congregação, acho que foi muito bom. Certo, ok. E, Mãe, de tudo essa experiência que a senhora tem feito no trabalho com a política pública, com a pastoral da criança, com esse cuidado da estualidade, eu vejo muitas, muitas elidades que a senhora já pôde realizar. Mas a senhora tem sonho de fazer outras coisas, outras elidades? Quais? Tênios, sim. Continuar os estudos, ainda pensei, eu disse que nem que eu esteja bem velhinha, mas eu vou continuar meus estudos depois. E a questão da missão em África, em Angola, porque quando entrei na congregação, foi fundada a primeira comunidade de Angola, elas estão fazendo 30 anos em Angola agora, inclusive eu viajo para Angola em setembro, em agosto, em setembro, porque nós vamos completar 30 anos lá, e vamos ter uma assembleia avaliativa, propositiva, com as irmãs. Então ainda é um sonho a missão em Angola. Eu não sei quando eu vou realizar, mas quem sabe, a gente chega lá. E se não realizar, fica no sonho. Sonhar faz muito bem, também, né? Porque a gente acaba, quando eu sonho, eu colaboro para que aquela coisa aconteça, mesmo que eu não esteja lá. Ok. Daí então eu pergunto para a senhora, olhando toda essa dimensão da sua vocação, do seu trabalho, vale a pena ser consagrada? Nossa, e como vale? Olha, a vida religiosa, ela nos realiza, as pessoas pensam, você não se realiza como mulher na vida religiosa, e eu me sinto completamente realizada. Na dimensão da espiritualidade, na dimensão afetiva sexual, gente, não pense que para ser feliz, também já recebi muitas críticas e rebato, a mãe, vocês não têm uma vida sexual ativa? Mas não é a vida sexual ativa que te realiza, não é só isso, porque tem muita gente aí, muitos casais infelizes e sofrendo. Então, eu me realizo como mulher, nessa dimensão da sexualidade, da afetividade, na dimensão espiritual, porque a vida comunitária, ela me proporciona isso, na dimensão econômica também, porque a gente partilha lá na comunidade, então, gente, é preciso realmente conhecer, é preciso, Jesus dizia, vinde, vede, então é preciso ir, ver, conhecer, para você entender o que é a vida religiosa, principalmente hoje, nessa sociedade que propõe o hedonismo, o consumismo, o individualismo, todos esses ismos aí que são as pragas, a gente precisa, na vida religiosa, a gente faz um caminho oposto, se a gente não consegue fazer, mas a proposta é essa, da partilha, do não consumismo, porque a gente precisa preservar essa nossa mãe terra que está aí, então, eu convido as pessoas para nos conhecerem, eu preciso conhecer que você vai gostar dessa vida, você vai se apaixonar por essa vida também. Ok, irmã, nossa gratidão pela sua presença, pelo seu testemunho, o Senhor pode sempre ter essa coragem, essa garra, de continuar o seu trabalho missionário, e que a sua vocação possa ser semente para outras vocações, que o seu testemunho, de fato, possa no dia a dia convencer que realmente vale a pena ser de Deus. e assim nós vamos encerrando mais um programa A Vida Consagrada, hoje com a presença da irmã Margarida. Vamos pedir, então, a benção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, a benção de Deus, Senhor Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Vida Consagrada A CIDADE NO BRASIL